Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. O microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, as nossas melhores saludações. Começa-se um Gol, o microprograma da Sonangol, nas ondas da Rádio Nacional de Angola. Gol. 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 O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Neste programa vamos saber como andam os projetos das refinarias de Lubito e Soio. Há 15 dias ficamos a conhecer as políticas vigentes na Sonangol para a proteção da sua reputação. Hoje vamos saber que elementos complementam essas políticas. E nesta edição também destacamos o mérito de um médico angolano, afeto à Clínica Girassol, exaltado por certa comunidade científica internacional. Gol. Os certos da vida do universo Sonangol em 15 minutos de rádio. Em 15 minutos de rádio. A cidade do Lubito, em Benguela, testemunhou o projeto de lançamento do concurso público para a constituição da estrutura societária, visando a construção e gestão da refinaria do Lubito. A Sonangol recebeu várias propostas de entidades interessadas em fazer parte da edificação da estrutura que vem acrescentar valor à cadeia de produção e refinação de petróleo, além de todo um cortejo de outras vantagens para a província. Neste início de ano, Ungol leva a si o estado de desenvolvimento do projeto, que já observou uma série de etapas relativas às entidades interessadas. Foi feita a verificação da história, arcabouço financeiro, parcerias e condição legal de cada uma das concorrentes. Neste momento, e um bocadinho com a visão de diminuirmos o risco de continuidade do processo para Sonangol, tomamos a decisão de incluir os três processos em termos de proposta para a estrutura societária da futura refinaria do Lubito. Vamos fazer uma combinação entre as variantes que temos, portanto, temos empresas americanas nos consórcios, temos empresas chinesas, portanto, vamos criar uma combinação entre várias empresas para podermos tomar a decisão final deste grupo de acionistas. O processo também decorreu o seu curso normal. Estamos hoje em posição de finalizá-lo. Vamos falar que o primeiro semestre de 2022 temos concluído e podemos passar para o próximo passo, que será a negociação e a assinatura do Shareholders Agreement. De uma maneira geral, acreditamos que temos as condições preparadas e todas delineadas para tornar público as empresas que irão constituir o grupo societário da refinaria do Lubito. Hélder Lisboa, diretor de Estratégia e Gestão de Portfólio da Sonangol, falou também sobre a refinaria do Soio, cuja estimativa de concretização considera bastante animadora. De lembrar que o concurso para edificação da aludida refinaria pendeu a favor da empresa Quanten, com a qual, após verificação legal e outras, foi já firmado um memorado de entendimento e, posteriormente, visto o cronograma de execução. Podemos anunciar que, praticamente, temos as condições do MOU satisfeitas, com alguma antecedência. Começamos já o processo de negociação do contrato de investimento, portanto, ainda no decurso deste ano, portanto, começamos a analisar e acreditamos que, muito em breve, estaremos a terminar e também a propor a assinatura do respectivo contrato. Em simultâneo, foram desenvolvidas outras ações com destaque para o licenciamento e alguns trabalhos prioritários e indispensáveis no terreno. Está, em termos de cronograma, muito avançado. Temos, provavelmente, dois meses de antecedência e acreditamos também estar em condições de implementarmos o projeto de Soio com alguma prioridade. Acreditamos que teremos esta refinaria também em condições de ajudar, com matar o déficit que temos de produtos refinados em Angol. Diretor de Estratégia e Gestão de Portfólio da Sonangol, Hélder Lisboa. Sonangol No programa passado, um gol falou sobre as ferramentas em vigor na Sonangol para a proteção da sua reputação. Ficamos a saber que, para que não haja desvios comportamentais capazes de afetarem a imagem da organização, ela tem aprovadas e, em uso, um conjunto de políticas que vão ao encontro das melhores práticas internacionais do setor. Contudo, para sua cabal implementação, as políticas mencionadas são necessariamente complementadas por um conjunto de normas enquanto instrumentos que definem as diretrizes para permitir a realização operacional do negócio e atender os seus objetivos. O que quer isto dizer? Nós temos as políticas e depois os normativos vêm complementar ou traduzir de forma mais simples e direcionada àquilo que cada uma das políticas estabelece. Olímpia Magalhães, diretora de Compliance da Sonangol. Existem, a título de exemplo, a Norma de Gestão da Conformidade, Norma de Gestão da Prevenção de Corrupção e Suborno, Norma de Gestão de Resposta a Fraude, Norma de Identificação de Conflito de Interesses, Só para Citar Algumas. Todos estes normativos são apensos ao compliance da Sonangol. Quando nós falamos em compliance, relembro que estamos a falar em ética e estamos a falar em controle interno. E todas estas políticas servem para proteger a reputação e imagem da Sonangol, quer seja interna como externamente. Além das políticas e normativos, a Sonangol tem também estabelecido uma parceria com a Trace International como forma de manutenção de um sólido alinhamento com as práticas de conformidade internacionais. A Trace é uma empresa sediada nos Estados Unidos da América, da qual fazem parte empresas e outras instituições internacionais e tem, entre os seus objetivos-chave, a ajuda a países a implementarem os seus programas de compliance, por um lado, e também a ajuda às organizações na formação anticorrupção. E também podemos contar com a Trace para efetuar as diligências de vidas ou de diligência a entidades internacionais, principalmente quando são requeridas diligências de vidas reforçadas. A Trace tem mecanismos para efetuar essas diligências e também conformar ou certificar os parceiros em questões relacionadas à reputação. E é muito importante para nós sermos membros da Trace, porque confere maior robustez aos nossos projetos, aos nossos processos. Estamos, neste momento, com dois processos. Um ligado à alienação dos interesses participativos nos blocos, o outro ligado à refinaria do Lubito. Já tivemos o processo do TOBD, em que os concorrentes que participaram nessas iniciativas foram submetidos ao processo de certificação pela Trace International. Mas a Sonangol não fica por aí no que concerna os esforços para blindar a sua reputação e ter as boas práticas como elemento indissociável da sua cultura. Por isso, ela relaciona-se com uma ou outra entidade internacional, ainda no mesmo escopo. Nós também somos membros da Refinitiv ou Thomson Reuters, que também é uma plataforma internacional que nos permite fazer o pre-screening, isto é, permite-nos ver quais são as entidades ou as entidades com as quais nós pretendemos fazer uma parceria, se são alvo de alguma sanção internacional, isto é, quer seja pela OFAC, que é a entidade americana que luta contra a corrupção, quer seja pela própria entidade britânica, que é a OFIS, ou também poderemos utilizar a lista de sanções das Nações Unidas e verificar se qualquer uma dessas entidades faz parte de alguma lista de sanções de terrorismo ou outra atividade que seja condenada. Olimpia Magalhães, diretora de Compliance da Sonangol, a organização não mede esforços para proteger a sua reputação e alinhar pelas boas práticas internacionais. Um aumento circunstancial na demanda de procura de gás em Luanda mexeu com o mercado nos últimos dias. Entretanto, a direção da Unidade de Gás e Energias Renováveis veio a público tranquilizar os seus clientes e parceiros, assegurando que há disponibilidade de gás botano para Luanda e para todo o país. O presidente da Unidade garante não haver razões para subsaltos e que a situação está a voltar a um normal paulatinamente. Luanda possui três fábricas de enchimento de gás operacionais, neste momento, estando a maior fábrica de enchimento a trabalhar com as três linhas existentes. A Sonagás está, adicionalmente, a implementar as seguintes medidas de melhoria. Aumenta a disponibilidade de gás nos principais pontos de venda com meios próprios, reforço dos turnos de trabalho, melhorias na capacidade de enchimento face à demanda atual, introdução de garrafas novas no mercado, aumento da capacidade de transporte de gás engarrafado, aumento da disponibilidade de gás nos distribuidores, nomeadamente, Cegás, Canhongo, Gastain, ProGás, organizações Moque, etc. Estas medidas visam assegurar a normalidade do mercado de Luanda. Por esta razão, apelamos à população a calma, a evitar a especulação, porque há gás suficiente para o mercado e assumimos a responsabilidade de tudo fazer para normalizar a situação. Manuel Barros, Presidente da Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis. Há gás suficiente para o mercado em todo o país, pelo que não há razões para sobressaltos nem especulações. Um médico da Clínica Girasol, uma unidade da Sonangol, marca presença honorífica numa sociedade científica. Chama-se Valdano Manuel, é médico cirurgião cardiovascular e teve o seu nome refletido de forma honrosa no estrito grupo de cirurgiões do Comitê da Sociedade Africana de Cirurgia Cardíaca Pediátrica. Valdano Manuel é autor de mais de 50 artigos científicos publicados em conceituadas revistas científicas dispersas pelo mundo. O cirurgião, também membro da Universidade Mundial para Cirurgia Cardíaca Pediátrica Congénita, torna-se o primeiro cirurgião cardiotoráxico angolano a granjear tal feito. É uma satisfação enorme, é um sentimento de alegria, obviamente, receber um reconhecimento internacional de uma revista científica em relação ao contributo que a gente faz. Para a gente, como pesquisador, como cientistas, nós nos sentimos muito honrados, obviamente, quando outros pesquisadores o reconhecem como tal. Do especialista, ficamos a saber que na investigação científica existem os pesquisadores que desenvolvem a atividade de produção de conhecimento que é posteriormente alvo de julgamento analítico antes de publicado ou divulgado como ciência. Os revisores são normalmente expertos em matérias científicas. O cientista da Girasol pontificou entre os revisores de 2021. A pessoa que prestou o melhor serviço do ponto de vista de avaliação daquilo que virá a ser conhecimento científico. Então, são vários fatores que contribuíram para isso. Primeiro, é se tornar um expert em um determinado assunto. O segundo, é a celeridade na resposta da avaliação dos trabalhos dos outros pesquisadores. E o terceiro, é a quantidade de artigos que você consegue revisar dessa revista e a qualidade das observações prestadas para a produção científica a nível mundial. O estudo concreto que levou ao reconhecimento relaciona-se ao estado do paciente cardiovascular antes da submissão a uma cirurgia cardíaca. Do especialista, soubemos ainda que há, neste sentido, uma linha de pesquisa em que somos os terceiros no mundo depois de pesquisadores da China e Turquia. Que é em imunologia, em cirurgia cardiovascular, estudando umas células que são os neutrófilos, os linfócitos. E hoje nós estamos cada vez mais desenvolvendo isso, um estudo que estamos fazendo não só aqui, mas no Brasil também, correlacionando essas células com umas partículas, na verdade, que são o microRNA. É que a gente estuda em biópsia do miocardo. Nós temos um pedacinho do coração do paciente que está sendo submetido à cirurgia e a gente faz uma análise comparando essas partículas de microRNA, comparando com essas células. Qual o objetivo? É a gente entender alguns fatores de risco, alguns fatores prognósticos nos pacientes. A reflexão dela, como é que se faz sentir isso no meio científico? Isso é algo completamente novo. Inclusive, tem um trabalho nosso que vai ser publicado esse ano, em que nós explicamos um processo fisiopatológico que não existe explicação nenhuma ainda, plausível, mas nós trazemos uma hipótese que é pela primeira vez que está sendo explicado isso na ciência. O estudo ainda é precoce, mas somos os primeiros a fazê-lo, o que desde já é razão de orgulho. Ouvimos Valdano Manuel, médico cirurgião cardiovascular, que teve o seu nome honrosamente refletido no grupo de cirurgiões do Comitê da Sociedade Africana de Cirurgia Cardíaca Pediátrica. E vamos a nossa curiosidade com a Isabel Trosso. Mundo do Crude Mundo do Universo dos Petróleos Mundo do Universo dos Petróleos Asfalto e Batuma? Qual a diferença? Ou melhor, qual o termo correto para defini-lo? O termo Batuma corresponde a uma mistura de hidrocarbonetos que se dissolvem com solvente específico. O asfalto, por sua vez, corresponde a uma mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, de forma natural ou por destilação. O principal componente do asfalto é o Batuma. Contudo, o asfalto contém ainda outras substâncias em pequenas proporções, como o oxigênio, o nitrogênio e o enxafra. Mas afinal, o que é o asfalto? O asfalto é um batuma espesso, de material aglutinante, ou seja, que permite unir. É escuro, reluzente, de estrutura sólida, constituído de misturas complexas de hidrocarbonetos, que não evaporam facilmente, de elevada massa molecular, além de substâncias minerais, resíduo da destilação a vácuo do petróleo. O asfalto amolece a temperaturas entre 150 e 200 graus centígrados, com propriedades isolantes e adesivas. O mesmo é muito usado na pavimentação de ruas, estradas e aeroportos. Importa referir que existem vários tipos de asfalto. O CAP, Cimento Asfáltico do Petróleo, o ADP, Asfalto Diloído do Petróleo, e a Emulsão Asfáltica. Mundo do Crude E com a nossa curiosidade, chegamos ao fim de mais um Gol. O programa quinzenal da Sonangol é uma produção da Direção de Comunicação Marca e Responsabilidade Social da Petrolífera Nacional Angolana. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. Gol Gotas de petróleo nas ondas da rádio Gotas de petróleo nas ondas da rádio Gol O microprograma da Sonangol O, o o PC Ramrograma da Sonangol Da Sonangol Táchira Tchau, tchau.